Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Soluzione Contábil. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre imposto de renda. Chegou a hora de prestar contas ao leão e é realmente uma preocupação muito grande. A partir do ano de 2016, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas a partir do ano de 2016 foram criadas outras, que já tínhamos bastante, mas outras regulamentações que realmente deixou a declaração do imposto de renda uma ferramenta, às vezes, para o leigo, para as pessoas que não estão acompanhando no dia a dia todas as mudanças, uma ferramenta difícil de operar. A gente tem um sistema super simples para você fazer a declaração, mas a inteligência fiscal é muito importante nesse momento. E nós já atendemos centenas de pessoas fazendo essa declaração e pode ser que no momento que você procure a Soluzione para fazer essa declaração, nós já atingimos o nosso teto de atendimento anual e pode ser que a gente não consiga te atender. Pensando nisso, nós vamos criar, estamos criando agora, a Semana do Imposto de Renda. A Semana do Imposto de Renda vai ser uma semana onde nós vamos divulgar conteúdo, vídeos, explicando sobre a declaração, colocando os pontos principais que você deve observar no momento da sua declaração, para tirar também as dúvidas de todo o Brasil, dos nossos contribuintes e das pessoas que acompanham também o nosso trabalho. Então, nessa semana você vai receber, se você está inscrito no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo no canal no YouTube, que você vai receber essas informações assim que nós formos postando e você pode diariamente também visitar o nosso canal e acompanhar também o nosso trabalho, tá bom? Então vai começar na sexta-feira e vai até a próxima sexta-feira e provavelmente vai te ajudar bastante. Se você quiser contratar uma contabilidade ou um contador com experiência nisso e possa realmente organizar todas as informações para que você não tenha nenhuma dor de cabeça em relação a isso, como é um serviço uma vez por ano, às vezes você não está acompanhando muito bem todas as mudanças e você pode contar também com o nosso serviço. Eu vou deixar no link, aqui na descrição do vídeo, um link que você pode acessar. Lá você tem as informações desse ano de declaração do Imposto de Renda e você vai poder entrar em contato com a nossa equipe que vai poder também te ajudar, tá bom? Fica a dica aí, não deixa de acompanhar, vai ser uma série de vídeos muito legais, vídeos muito legais que vai realmente te ajudar a entender toda essa complexidade de mudanças que ocorreram também no Imposto de Renda, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!